Está na altura de saber tudo sobre o concurso site.sar.pt. Já vamos falar com a responsável do projeto e neste paraíso, mas primeiro vejam lá este vídeo que eu e o João gravámos. O concurso site.sar.pt está de volta e é para ti. Para mim? Não, para eu. Se és aluno do ensino básico ou secundário, seja de uma escola pública ou privada, se tens entre 14 e 18 anos, quer vivas em Portugal continental ou nas ilhas, queremos a tua ajuda para criar conteúdo novo e diferente nas áreas da inclusão social, das expressões artísticas, da ciência e do desporto. Gostavas de criar um jornal digital na tua escola? Gostava, mas na altura não havia nada disso. Não é para ti. Ou construir sites com o domínio.pt, então presta atenção. Sou eu agora, não é? És. Existem quatro etapas muito diferentes. Saber e ciência faz a diferença. Não estou nada a ler. Ah, peraí. Jovens com talentos e notícias na escola. Agora só tens de escolher uma categoria, formar uma equipa de três alunos e um professor e pôr mãos à obra. Ali, mãos à obra é assim? É como tu quiseres. Em www.sitesar.pt está toda a informação disponível sobre este concurso. Não, isso é giro, mas e o prémio? O prémio? O prémio. Ah, o prémio! O prémio para as equipas vencedoras é uma viagem de três dias a Berlim com alojamento incluído e um bilhete para a IFA 2017, a maior feira de eletrónica do mundo. Não, da Europa. É da Europa? É. Também é boa. Para além disso, ainda existem vouchers de 500, 300 e 150 euros para gastares em material escolar. Ficamos à tua espera. Esta é uma iniciativa da DECO? E da DNS. Participem. Sim. Também posso? Não pode, já. Eu, se calhar, também não. Mas vamos só a Berlim. Vamos. Se calhar fazemos isso. Vamos. Bom, acho que está um bocadinho explicado no vídeo o que é que se vai acontecer. Sim, está a esperar a colar o vídeo. Fiz este um excelente trabalho. Obrigada. Vamos lá, então, explicar melhor o que é este concurso, que é uma iniciativa muito fixe, muito crítica. Este concurso já vai para aí, é a quarta edição. As três primeiras funcionaram super bem, há umas pequenas diferenças neste, mas o grande objetivo, tanto da DECO como da DNS, que é o nosso parceiro na promoção deste concurso, vocês sabem, mas a DNS é que gera os domínios.pt em Portugal, portanto, os domínios de topo. E nós convidamos, então, os jovens, principalmente aqueles que estão a frequentar o ensino, seja ele regular, educacional ou profissional, a participar neste concurso e a criar sites. E um site com o tal domínio .pt, se é? Tem que ser em português, tem que ser original. Nós queremos mais sites em português, porque quando fazemos pesquisas na internet, normalmente no motor de busca procuramos uma palavra e aparecem-nos milhares de sites. Mas hão de reparar que a maioria são .com, muitas vezes .br, e nós queremos, então, aumentar o número de sites e estas visitas em domínio .pt. Queremos também que a malta nesta idade, entre os 14 e os 18 anos, também podem ser alunos mais velhos, mas que estejam a frequentar alguma escola. O ensino secundário, não é? Sim, sim, secundário ou então profissional. Portanto, há alunos mais velhos e eles também podem participar, a procurarem a informação no nosso site, em site.star.pt, e depois apresentarem-nos as nossas ideias, as suas ideias, aliás. Há muitos alunos que participam nos clubes das escolas, sejam eles de astronomia, ou de teatro, até, de línguas. Astronomia ou gastronomia? Astronomia e gastronomia também. Temos muitas escolas profissionais, sejam elas de hotelaria e turismo, por exemplo, que podem também mostrar o seu trabalho, aquilo que estão a fazer através da construção deste site. E isto é para ser feito em grupo, não é? Sim. As pessoas participam em grupo de três turnos, não é? São três alunos e têm que ser com o apoio de um professor. Portanto, nesta altura, porque nos está a ver e está a pensar assim, bem, eu por mim ia lá, inscrevia-me, até já tenho com quem concorrer e era muito mais fácil. Mas a verdade é que é necessário que seja um professor a inscrever a sua escola no nosso projeto, na decojovem.pt. A decojovem.pt é o projeto da deco, portanto, somos nós também que estamos a desenvolver, portanto, é necessário que seja através do professor, inscreva a sua escola e depois, então, inscreva a equipa. Por isso é fácil, escolha um prof. fixe, sei lá, um prof. raro. Sim, ainda por cima, isto é bom para a escola, é bom para o professor, é bom para o prof. alunos. Sim, envolvemos toda a gente e isso é bom. E existem quatro categorias, não é verdade? Sim. São as, queres dizer, nós temos no vídeo? Ainda me lembro, ainda me lembro. Notícias da escola, ainda tem, notícias da escola, jovens com talento, saber e ciência e faz a diferença. Faz a diferença, são essas mesmo. Sendo que as três primeiras, os jovens com talento, faz a diferença e saber e ciência, já existiam. são mais dirigidas, então, para estes clubes da escola, também podem ser atividades, por exemplo, que eles tenham, que tenham fora, fora da escola, seja um grupo de teatro, por exemplo. Uma banda de garagem. Será na categoria jovens com talento? Exatamente, jovens com talento. Pode ser talento nas várias áreas, não é? Sim, sem dúvida. Artes. Artes. Pode ser, por exemplo, quem esteja a fazer voluntariado e queira dar a conhecer o seu trabalho, pode aproveitar para divulgar a sua ação social através deste site. E se é na categoria, faz a diferença? Sim, se for no caso de saber e ciência. Nós tivemos, por exemplo, o ano passado a concorrer uma escola de Coimbra que nos apresentou um cubo mágico para ajudar os alunos a dormir. Um cubo mágico? Muito engraçado. Eles descobriram que os portugueses são um dos povos europeus que dorme menos e que descansa menos. Portanto, eles agarraram nesta ideia, levaram a ideia para a escola, fizeram o questionário na escola e descobriram que cerca de 70% dos alunos a frequentar a mesma escola tinham dificuldades em adormecer. Muitas vezes por causa de estarem a mandar SMS ou WhatsApp, Facebook, até tarde, não é? Sim, sim. E então este rendimento depois escolar diminuía. Então eles juntaram com várias disciplinas, ciências naturais, fisico-química, fizeram um cubo onde colocavam o telemóvel e depois ativavam vários componentes elétricos, estais como um difusor de aroma, alfazema, porque é calmante, uma luz de presença, um MP3 que tocava música tranquila para adormecer. Isto está muito giro. Isto é uma invenção incrível. E é totalmente nova, não é? Sim, sim. Pelo menos o que eu conheça não saiba. E se deu-lhes direito de vencerem o primeiro lugar no ano passado. Portanto, fica só aqui a dar. Belo prémio. Se quiserem ver, podem ver também lá no site. Uma bela invenção. E o prémio também é bom, não é? Sim. O prémio este ano é diferente. É melhor. O ano passado qual foi? O ano passado nós tivemos três lugares. Portanto, o primeiro lugar recebia um smartphone. O segundo recebia, se não estou em erro, eu sei que o terceiro eram umas colunas portáteis e uma action cam. Ok. Bueno, nada mal. Este ano vão, posso já dizer? Podes, podes já dizer. Este ano quem ganha nestas categorias vai a Berlim, durante três noites, com estadia incluída, e vão visitar a IFA, a maior feira de eletrónica, de consumo, durante a semana de 1 a 6 de setembro. Isso é incrível, por acaso. E nessa viagem, o professor também vai? Vai, professor. Mas tem uma vantagem. Nós já atribuímos prémios deste género noutros concursos e convidávamos os pais a ir. Este ano os pais não vão. Portanto, eles ficarão no mesmo quarto sozinhos. E provavelmente, se escolherem o tal professor porreiro, até se podem divertir. Pois é, não, isso é bom. Tudo depende. Nas viagens finalistas também há sempre professores. Também, também. E é que ocorre sempre bem. E divertem-se sempre. Eu acho que sim, portanto. Olha, e o prazo? Ah, espera. É até dia... Escolhe-se-me completamente das notícias na escola. Notícias na escola, pois é. Faltam-nos a categoria. Pronto, esta aqui funciona de maneira diferente. As notícias na escola é uma categoria que é dirigida realmente para os jovens, mas é numa versão mais altruísta. Portanto, os jovens vão trabalhar para a escola e desenvolvem um jornal digital para a escola. Portanto, é excelente para as escolas que ainda não tenham ou para as escolas que que queiram fazer um upgrade ao jornal que já têm. E, neste caso, quem recebe o prémio é a escola. Portanto, temos depois os vouchers de 500 euros para o primeiro lugar, de 300 para o segundo e de 150 para o terceiro. Funciona como uma categoria um pouco mais à parte, não é? É um bocadinho mais à parte, sim. Porque é representar uma escola, não é? Sim, sim, sim. E as notícias costumam ser notícias da escola ou da região? Como é que... Estou a fazer promoção dos vencedores do ano passado porque os sites estão espetaculares e nós queremos que eles visitem o domínio.pt. Portanto, nós temos um site do ano passado que venceu o primeiro lugar que é o lol.esmtg.pt porque é de uma escola de Portimão que está espetacular. Eu acho que compete com os jornais de renome. E às vezes também é bom estar a falar dos casos dos vencedores antigos de notícias de interesse para a faixa itália, portanto. E todos os dias eles colocam uma notícia, o que é ótimo. Muitas das vezes, e nós também queremos um bocado que os jovens nesta idade sejam mais criadores de conteúdos do que meros receptores, não é? Porque a maior parte de nós vai à internet ou para ouvir música, para ir às redes sociais, para pesquisar informação para trabalhos na escola ou quer que seja, mas produzimos muito pouco. Sim, é mais fácil de ver um blog do que fazer. De haver uma continuação, não é? Claro. No tempo, sim. Então nós queremos também que surja este interesse de continuar a criar coisas novas e conteúdos novos e a divulgar então as suas experiências e vivências no site. Se eu tivesse entre 14 e 18 anos participava, de certeza. Eu também, até porque nunca fui a Berlim e gostava imenso de ir. Também eu. Sei é que as inscrições têm um prazo e o prazo é 17 de janeiro, não é verdade? Esta é a primeira fase, portanto até 17 de janeiro devem procurar o regulamento do concurso em site.start.pt e depois devem também ir ao nosso site da DEC Jovem para fazer a sua inscrição, 17 de janeiro, não esqueces. 17 de janeiro. Sei que agora a malta vai para a passagem de ano, depois devemos nos copos, esquecemos e tal. Não, mas não se vai esquecer. Porque vale a pena. Inês, muito obrigada por ter janeiro. Compensa muito participarem. Portanto, vão ao site.start.pt, façam a vossa inscrição e apresenteem a vossa ideia. Muito obrigada e boa edição. Obrigada. Bom ano também. Boa noite. Boa noite.